Olá pessoal, tudo bem com vocês gente? Aqui graças a Deus estamos bem, com saúde, né? Então pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal Receitas Econômicas Vilma Soares, tá? Vamos fazer uma torta de sardinha Maravilhosa, é o nosso lanche da noite aqui em casa hoje, viu? Muito gostosa e muito fácil, tá bom? Então, aí eu ponho no liquidificador, ó, três ovos Três ovos, uma xícara de óleo, ó Uma xícara de óleo Duas xícaras Cadê o leite? Duas xícaras de leite, ó Tá? Duas xícaras de leite, vou dar uma batida e depois eu vou colocar São três xícaras de farinha de trigo Um pacotinho de cinquenta gramas de queijo parmesão ralado Viu? E por último, o fermento em pó Tá bom, pessoal? Vou dar uma batida aqui e colocando a farinha de trigo, tá? Já mostro pra vocês o ponto da massa Olha, pessoal, tá batido já a massa Agora eu vou colocar o fermento em pó Tá? Eu não gosto de bater o fermento, não Eu prefiro colocar ele depois de batido Viu? A forma tá untada, ó Com margarina Agora eu vou misturar bem aqui o fermento, né Dessolver bem ele E agora, gente, o recheio O recheio eu coloquei Dois tomates Duas cebolas picadinhas Tomate, cebola, cheiro verde Viu? Pode pôr cenoura ralada Só que eu não coloquei cenoura, não Não coloquei cenoura ralada, tá? E uma lata de sardinha Sardinha você pode pôr uma lata grande Ou uma lata pequena Eu coloquei uma pequena Viu? Coloquei uma lata pequena Pra dar um saborzinho bem gostoso, né? Então, ó O forno já tá aquecendo Ó, aqui agora, gente Eu ponho um pouquinho da massa Põe um pouco da massa E venho com o recheio, né? Ó, o recheio Muito gostosa essa torta Boa, mas boa mesmo Muito saborosa Então, faz aí, pessoal Ó Bom, aqui agora Eu vou terminar de colocar o recheio Vou jogar o resto da massa por cima E levar pra assar, tá? Não vou ficar mostrando Porque senão o vídeo Fica muito longo, tá bom? Ó, pessoal Agora eu vou levar pra assar, tá? Ó Já tá o recheio A outra parte da massa, viu? Vou levar pra assar A hora que tiver assadinha E eu mostro pra vocês Viu, pessoal? Pessoal A torta tá assada Olha que beleza, gente Olha o cheiro que tá essa torta Gente, faz aí Que ela é maravilhosa Olha que delícia Vou cortar pra mostrar pra vocês Olha aqui Olha só Olha que beleza, gente Olha aqui Que recheio maravilhoso Pode pôr Mais uma latinha de sardinha Pus uma pequena Pode pôr uma maior Viu? Você pode fazer de frango também Viu? Tá muito boa Ótima Faz aí, pessoal Faz aí Que é maravilhosa, tá? Olha que delícia, gente Olha que beleza, pessoal Mas tá um cheiro Nossa, que delícia Faz aí, gente Olha Massinha Cremosa Olha aqui Que o tomate, né? Vai ficar cremosinha Maravilhosa Então, pessoal O nosso vídeo de hoje Foi este, né? Espero que vocês tenham gostado Vão fazer aí na casa de vocês E vão amar essa torta Amar Maravilhosa Muito gostosa mesmo Ó Então, faz aí Tá, pessoal? Faz aí que vocês vão gostar muito Tá? É isso aí, gente Um beijo no coração De todos que acompanham nosso canal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Tchau